Eles pedem que vocês estejam ajudando, se quiserem, 10 reais e no final do público teriam alguns ali para oferecer para os irmãos, quem quiser ajudar esse ministério, que é muito bom, louvor. E agora eu peço para eles se dirigirem à frente e para a gente estar louvando a Deus. Obrigado.